É o bicho Murila Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Toda mulher gosta de putaria De putaria, de putaria Se ela não faz, ela imagina Se ela imagina Se ela imagina, eu por baixo Tu por cima, tu sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tu por cima Tu sentando na minha pica O nome dele é fácil, tá? R.F.3 Chama novinha do baile de canto Pra acostar em goma e dar uma mamada Muito louca Louca de catuaba Muito louca Louca de catuaba Tu coloca na via de 4, pega no cabelo E dá sons tapa Belo e dá sons tapa Muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba Toda mulher gosta de putaria De putaria, de putaria Se ela não faz, ela imagina Se ela imagina, ela imagina Eu por baixo, tu por cima, tu sentando na minha pica O nome dele é fácil, tá? R.F.3 O nome dele é fácil, tá? R.F.3 O nome dele é fácil, tá? R.F.3 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 R.F.3